O Paraná foi o quarto estado que mais gerou empregos formais no mês de janeiro. Foram 20.198 novas vagas de emprego no primeiro mês de 2024, conforme aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta semana. O saldo de vagas representa a diferença dos 1.166, 747 trabalhadores admitidos em relação aos 146.549 que foram desligados de suas funções no período. Com isso, o Paraná ficou atrás somente de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O saldo do Paraná foi superior no mês de janeiro do que as regiões Norte e Nordeste juntas que produziram 15.902 novas vagas de emprego. O estado chegou a mais de 3 milhões de oportunidades com carteira assinada para os trabalhadores, número inferior apenas de que estados que têm mais população. Com exceção de dezembro, quando todos os estados têm saldos negativos em razão dos desligamentos que ocorrem ao fim das festas de fim de ano, o Paraná teve resultado positivo em todos os meses de 2023.